São os 1,35m de altura, serve o jogo do Messi, passa a bola em profundidade, Mbappé, olha o gol, olha o gol na rede do DRV, olha o gol! Bolaço! O DRV Sport, let's go! Bolaço está ganhando, está jogando certinho, está fazendo seus gols, está prometendo oportunidade, mas tudo é possível na Arena do DRV, seguimos juntos, seguimos a caça, meu Deus do céu, segue o jogo, vamos lá, todo mundo animado, é o DRV, é o DRV Sport, olha o gol, olha o gol, olha o gol! A torcida, vai lá a loucura! É, meu amigo, é, meu amigo, aqui podemos dizer, tomara o Lari é montada e vem contra-ataque, vem pra cima, é ele, é o menino. Acabou! É, campeão da Copa, o DRV! Já tem ali aquele momento bonito, o agradecimento, e tá aí, parabéns ao campeão, tamo junto, parabéns ao vice-campeão, jogou demais, é isso pessoal! Professor Arício, nosso vice-reitor, estará conosco aqui, fazendo a entrega da premiação, Cleiton, tá por aí, Cleiton Cesar, da Faculdade de Medicina de Formosa, nosso terceiro colocado, esses são os três melhores classificados colocados do FIFA 2022 do eSports Unirv, palmas pra eles! E o grande campeão, ele que vai levar o troféu e a medalha de campeão do eSports Unirv, na modalidade FIFA 2022, o nome dele é Jonathan Denner, da Faculdade de Engenharia de Software! Palmas pro Jonathan! Vamos levantar o troféu, vamos levantar o troféu, um, dois, três, aê! O campeão do FIFA 2022, pose pra foto, esse é um evento organizado pela Universidade de Rio Verde, agradecer os nossos apoiadores, Juan Damazi Players, River Polo do SESI Senai, além disso a gente quer agradecer a galera, valeu menino!